Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. E acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje aqui nós vamos mostrar o guia de como pegar ela, a linda, a maravilhosa Moonlight Great Sword. Essa espada aqui é clássica na maioria dos jogos Souls, vindo antes mesmo de Dark Souls e outros jogos da From Software. Essa espada aí, ela deixou o seu legado e é uma das espadas pra mim mais bonitas do jogo. E você pode pegá-la aqui em Eldering, porém os passos não são muito fáceis, é uma quest um tanto complicada de fazer. Precisa de um acerto guia pra você conseguir chegar, não é só ir num ponto e pegar não. Tá? E pegando a Moonlight, automaticamente você já vai estar habilitado pra fazer um outro final secundário do jogo. Então você vai pegar a Moonlight ao mesmo tempo de bloquear esse final. Lá no final você pode escolher se você quer seguir ele ou não, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Vambora então, porque tem bastante coisinha pra gente falar, pra pegar o passo a passo, pegar essa arminha maravilhosa. E no final a gente faz uma buildzinha dela também. Então, vambora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa é ter o segundo mapa desbloqueado, que é o mapa de Liurnia. E você vai lá pro canto superior esquerdo do mapa, onde tá ali a mansão Cariana. Tá? Então, lá é um pequeno mapa onde você vai explorar, vai ter uma boss fight. E depois da boss fight, vai ter uma saída ali, onde você vai encontrar três torres. Uma das torres, você pode subir e você vai encontrar a Hany, aquela bruxinha que você encontra lá no começo do jogo. Ela vai conversar com você e basicamente vai ativar uma quest. Hoje você tem que descer e conversar com três NPCs ali, fantasmas. Tá? Eles vão dar a quest dele e tal. Você conversa com eles, volta, fala com a Hany de novo pra continuar a quest. Porque você não vai conseguir sair dessa área, ela vai ficar bloqueada. Então você tem que subir e falar com ela de novo. E aí você vai ter começado a quest da Hany. Bem, depois disso, você vai ter que ir neste ponto do mapa, lá em Kaelid. É uma ponte onde tem um castelo. E lá vai ter um teleporte. Vale lembrar que esse teleporte pode estar desativado. Eu ainda não lembro o requisito pra ele ser ativado. Se você falou com a Hany e o teleporte não tá ativado, Muito provavelmente você tem que derrotar o boss de Liurnia, né? O segundo boss de Liurnia ali, principal, lá em Raya Lucaria. Então, se estiver bloqueado por algum motivo, é por causa disso. Mas eu acredito que é só falando com a Hany e falando com os NPCs ali. Isso aqui vai estar desbloqueado. Ao desbloquear, você vai ser, né? Levado no teleporte lá pro castelo. Onde você vai enfrentar o boy, o general Radan. Não vou colocar a luta aqui pra não spoiler pra vocês, tá? Então, você vai ter que ir lá. Você vai falar com os NPCs e você vai conversar pra poder ir direto pra luta. Onde você vai ser teleportado pra lá. Depois de derrotar o general Radan, né? Algo diferente vai acontecer no mapa. Então, uma parte do mapa de Lingrave vai estar desbloqueada. Então, você vai precisar ir lá pro sul de Lingrave. Onde você vai ver que tá tipo umas ilhas flutuantes. Tinha umas destruiçãozinha. E ali no sul de Lingrave, você vai ver que tem várias pedras que quebraram. Tipo, pedrinhas flutuantes. E você vai descer por aquelas pedras ali. Você vai seguir o seu caminho normalmente. Até você chegar na cidade de Nokram. Esta área aqui, ela compartilha o mapa com aquela área subterrânea secreta. Lá da de Lingrave. Se você não acessou aquela área, você vai nesse ponto aí e acessa. Porque você tem que explorar ela pra poder pegar o mapa. Senão, você vai ficar sem o mapa de Nokram também. E você vai ficar perdido. É muito ruim ficar sem mapa aqui. Tá? Então, vai pra essa área e pega o mapa lá. Beleza? Explorando essa área aqui. Explorem bastante, porque tem itens interessantes. Essa área tem muito item pra você resetar a sua build, inclusive. Então, vai. Segue em frente. Onde você vai passar ali por uma pontezinha. Você vai chegar numa pontezinha. E vai ter uma luta de boys ali. É uma luta de boys bem legalzinha essa aqui. Tá? Não vou mostrar também pra não spoiler. Ao derrotar esse boys, você vai ter a ponte liberada. Então, você segue em direção a ponte. Basicamente, você vai direto pra esta bonfire aí. Desta bonfire aí, você vai poder acessar a cidade pelos telhados. Então, você vai subir pelos telhados. E você vai descendo ali. Você vai explorando. Você vai descendo. Até você conseguir chegar na outra bonfire que tá lá embaixo. Essa bonfire, basta você seguir retão mesmo. E você vai chegar ali numa espécie de capela ou algo do tipo. Onde vai ter um baú. Então, você vai. Pega esse baú. Esse baú vai dar um item. Que é pra quest da bruxinha. Pra quest da Honey. Voltando lá então, né. Na mesma torre que você falou com ela. Conversa com ela novamente. E ela vai te dar um item. Que é uma ampulheta. Onde você vai precisar usar e ativar na torre do mapa de Lyuna. E pra você acessar essa torre. Você tem que ter derrotado a Renala. Que é a chefe. A chefe principal dessa área aqui de Lyuna. Que fica lá em Hayalucari. Então, aqui já você tem que ter matado ela. E aí, você vai acessar a torre. Logo quando você entrar na torre. Vai ter um altarzinho. Então, você pode colocar o item nesse altar. Que foi o que a bruxinha te deu. E ali vai acontecer uma cutscene dentro da torre. Onde você vai avançar pela torre. Explorando. Até você chegar no final dela. Onde você vai pegar mais um item importante em questão. Então, você vai pegar esse item chamado Marca da Morte. Volte pra torre lá da Honey. E você vai perceber que ela não está mais lá. Vai ter uma bonfire agora no local. Então, você vai precisar agora. Acessar a torre ao lado. Aí no mapa. Ela estava bloqueada antes. Você agora vai poder acessar. E subindo lá no topo da torre. Você vai encontrar um teleporte. Onde você vai ser teleportado. Pra uma área nova dentro do jogo. Essa área é o Rio Ansel. Porém, essa área aqui também. Você pode acessar outra parte dela previamente. E pegar o mapa dela. O que eu recomendo você fazer. Senão você vai ficar sem o mapa. Ele fica neste ponto aí de Liurnia. Onde você desce. E você acessa essa área. E você pega um mapa lá dentro. Tem boss. Tem tudo. Eu recomendo explorar normal. Voltando pra essa parte. Mais em frente. Tu já vai encontrar a boneca da Honey. É uma bonequinha dela. Uma versão bonequinha. E essa boneca tem um fator interessante. Você vai sentar numa bonfire. Deste local. Se for bonfire de outro local. Não vai funcionar. Tem que ser desse mapa. Se na primeira não funcionar. Na próxima bonfire que você encontrar desse mapa. Você senta no local de graça ali. E você vai ter a opção de falar com a boneca. Você ativa essa opção umas 3, 4 vezes. Que aí a boneca vai começar a falar com você. Ela vai contar um pouco sobre a história do jogo. Vai falar algumas coisas interessantes ali pra você. Sobre os lords e etc. E vai pedir pra você derrotar uma das sombras. Essa sombra fica bem ali no mapa mesmo. Um pouquinho antes de você chegar na área do pântano vermelho. Provavelmente você não desbloqueou a área do pântano vermelho. Talvez. Mas bem ali naquela entradinha. Você vai onde você vai ser invadido por um desses NPCs ali. E você precisa matá-lo. Então derrotando ele. Você vai progredir a mais na quest dela. Ao derrotar então esse NPC. Você conversa com a Honey. Que ela vai te dar uma chave. Essa chave vai ser importante. Então você vai seguir em frente nesse mapa. Onde você vai acessar aquele lago vermelho. E lá no final. Nesse ponto aí do mapa. Você vai encontrar um caixão. Entra nesse caixão. Óbvio. E a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você vê um caixão abandonado. Você entra nele. É isso. E você vai ser teleportado. Lá pra baixo do mapa. Onde você vai ter mais uma boss fight interessante. Essa boss fight vai ser um pouquinho dificil. Dependendo do nível que você esteja. Terminando essa boss fight. Atrás dela a parede vai estar bloqueada. Tá. Porém. Você vai usar essa chave. Você vai precisar dessa chave. Pra ir lá na biblioteca. Na arena ali na área né. Depois de você derrotar o segundo boss. Onde atrás daquele segundo boss. Tem um baú que estava bloqueado desde então. Porém com essa chave agora. Vai ser possível abrir esse baú. Onde você vai pegar um anel. Pegando esse anel. Você vai retornar novamente pra arena. Que esse boss que você derrotou. E você vai poder atravessar a parede. Que até então estava bloqueada por uma barreira azul. Dessa forma você vai conseguir pegar um elevador. Que vai te dar uma parte. Lá de cima. Na parte de Niurnia. Que antes era inacessível. Não tem como chegar lá a cavalo de forma nenhuma. Apenas usando esse elevador. Assim. Você vai precisar ir pra Catedral Manus Celes. Que é essa que fica aí em cima do mapa. No topo. E lá vai ter um buraco. Onde você pode entrar e tal. Lá você vai conversar com a Honey. Você vai colocar o anel do dedo dela. Isso vai possibilitar você ativar um dos finais do jogo. E quando ela sair dali né. Ela simplesmente vai evaporar. Ela vai sair dali. No local dela. Vai estar a linda e maravilhosa Moonlight. Pois é. Maravilha de viver essa espadinha né. Vale lembrar que você já ativou o final do jogo. Quando você chegar no boss final. Né. Você. Depois de derrotar o boss final. Você vai poder sumonar a Honey. Vai ter um sinal dela no chão ali. Onde vai ativar um final diferente. É como se fosse uma cutscene diferente. Muito parecido com Dark Souls 3. Que você podia invocar a Fire Keeper. Aqui é algo semelhante. E se você não invocar a Honey. Você vai ter o final padrão. Então você escolhe qual final você quer. Fazer. Beleza. Você pode fazer backup de save. Fazer os dois finais. Caso você esteja buscando uma platina. Já sabe como é que funciona. Eu acho. Mas depois a gente faz um guia sobre isso. Enfim. Com a Amulite em mãos. Ela tem a escala B em inteligência. E ela precisa de 36, 38 de inteligência. Então é uma arma focada em inteligência. Aqui. E ela é bem interessante. Ela é bem forte. Inclusive o Pada. Ela dá um dano muito alto. Tudo bem que ela é espada grande. Ela tem de ser um pouco mais lenta. Mas ela ainda dá um dano muito bom. E ela tem o diferencial. De que ela dá sono nos inimigos. Aplica sono. E também. Ela tem uma skill que bufa a arma. Usando essa skill que bufa a arma. A arma fica totalmente azul ali. Com efeitos de gelo. E no ataque forte. Quando essa arma está bufada. Ela faz aqueles ataques clássicos. De rajada de magia. Que ela vai soltando. O legal é que você pode ficar spamando isso. E ele não gasta a sua barra de mana. Por exemplo. Porém. Esse efeito não dura para sempre. Acho que dura um minuto. Mais ou menos. Aí você tem que bufar a arma de novo. Que vai gastar bastante FP. Mas você vai ser mago. Provavelmente. Usando essa espada. Então você vai ter. Uma barra de mana interessante. E curas para mana interessante. Mas. É uma arma muito interessante. Linda. Como toda Moonlight. Maravilhosa. Uma das Moonlights mais bonitas aqui. Só perde para a do Bloodborne. Que a do Bloodborne é maravilhosa. Mas. É muito linda essa Moonlight. E. Vale muito a pena. Se você tem build de inteligência. Pegar essa arma. Porque ela é uma das melhores. Sem sombra de dúvidas. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.